Presidente, redução da maioridade penal pode ser no ano que vem? Olha, o Congresso, eleitoralmente, foi muito mais para o centro-direito. Então, pautas como redução da maioridade penal, obviamente, caso seja reeleito, nós implementaremos e podemos dizer sim, temos muita chance de aprovar a redução da maioridade penal. Então, a molecada que rouba celular para tomar essa elegia vai acabar essa mamada. E grande maioria dos jovens que são responsáveis vão ganhar sua carteira nacional de habilitação.